Música 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 Ai que beleza Música O play vai estar estourado, os play vai estar estourado É só roubando dinheiro, tomando whisky em porta Os play vai estar estourado, os play vai estar É só roubando dinheiro Os play vai estar estourado, os play vai estar estourado É só roubando dinheiro Gol do amor Classe da pegação, o parceiro Gerardo É isso aí, Luiz Leitão, um só Era pra eu estudar Eu estudei e me formei direito Sou orgulho da família Mamãe e o bobo falam Meu filho, você vai longe Deus te abençoou Do meu carro rebaixado Quando eu cheguei assim Sempre vem acompanhado A galera perigui Meu cordão brilha no meu paletão E a galera descendo os play vai estar Play vai estar estourado, os play vai estar estourado Só roubando dinheiro Os play vai estar estourado, os play vai estar estourado É só roubando dinheiro É isso aí, Luiz Play vai estar Machuca pra fuzar Só roubando dinheiro Os play vai estar estourado Os play vai estar estourado É só roubando dinheiro Sei lá, Chilomara, faça isso aí Olha só da fé Colocando o cara para fora Eita um só O Loupeira que é o estourado Nossa, na pegação Meu pai tá abrindo uma cama é uma semana Que eu fico embrenhagado Me acordando e bebendo Ai, meu Deus! Isso não pode se acalmar, parinho Quem gosta de bebê aqui Eu me levanto o copo e dá malinho Gude, gude, gude Siga, vai lá! Gude, gude, gude Galera vai secando os copinhos Gude, gude, gude Gude, gude, gude Eu tô tomando água de vasinho Gude, 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 gude Gude, gude, gude Galera vai secando os copinhos Gude, gude, gude Gude, gude, gude Gude, gude Gude, gude Galera vai secando os copinhos Gude, gude, gude Gude, gude Gude, gude Tô tomando água de vasinho Gude, gude, gude Gude, gude Galera vai secando Gude, gude Gude, gude Gude Gude, gude Gude, gude, gude É isso aí! Passa do amor! Vai pra fundo! Lameira parafusa! Coça na pegação, estourou, Jean! Já não vejo além dos seus olhos Que o amor está estairo em meu coração E os momentos de amor que vivendo Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Me pedi, entendi Aqui tu não me quis Vou procurar alguém Me faça feliz Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Me pedi, entendi Aqui tu não me quis Vou procurar alguém E me faça feliz Já não vejo além dos seus olhos E o amor já está no meu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Derruba aqui o seu nome Vai mandar um alô especial, meu parceiro São Paulo e a Farra Lá no Iguatrú Torou, irmão? Olha o São Paulo e a Farra Estourado aí Pelas boas da Farra ensaiando O nome da Legenda É sim Nossa na pegação Já não vejo além dos seus olhos E o amor já está no meu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Me pedi, entendi Aqui tu não me quis Vou procurar alguém E me faça feliz Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Me pedi, entendi Se tu não me quis Vou procurar alguém E me faça feliz Já não vejo além dos seus olhos E o amor já está no meu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão O nome dele é Cleiton Só estourado no R&D Em suído Será a primeira farra ensaiando São da fé Meu parceiro São Paulo e a farra estourou Coração Valeu, Rodrigo É de volta da percussão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas que cara de pau a sua E me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Olha quem lembra dos lugares Festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata Que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu prime Prime Quem me encontra vai na balada vai Na área vive com a sua terra, mano Com o esquivado e caixão Perdeu seu time Quem me encontra vai na balada vai Solteiro sem ninguém pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau Eu vou te ligar Eu vou te ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar E vai no saben Conceio O veneno Olha quem lembra dos lugares Festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembrar daquela amiga gata Que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu pride, pride É me contra a manha balada, pride Na área viva e com a sopa derramando Com uísque, fora de caixão Perdeu seu pride, pride É me contra a manha balada, pride Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo já É isso aí Sua música aponta Vamos ver o céu no baralho Vai para fundo Vou do aposto Vamos ver o céu Passa na pegação É assim Da vaqueira, da bubá Buba para o lotão Na boiada eu sou garras Da cama eu sou cruel Com uísque, rende, burro e um bolso Querer dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro É da vaqueira, da bubá Buba para o lotão Da boiada eu sou garrasco Da cama eu sou cruel Com uísque, rende, burro e um bolso Cheio de dinheiro Galera fica louca Vai pra cima aqui o senhor Vai lá Olha, mandei lavar meu carro Regulei meu parê Peguei o meu escamalo Quarto de mila lançou Peguei a minha cela Minhas forem do ribota Putei o vasca maluco De cima do rebota Já comprei a bebida Convidei Chegou fim de semana Eu vou sair Joga pra cima Santa fé Vai lá Senhor É da vaqueira, da bubá Do papá Em swing Com uísque, rende, burro e um bolso Querer dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueira Da vaqueira, da bubá Do papá Boiada eu sou garrasco É isso aí Com uísque, rende, burro e um bolso Querer dinheiro Joga pra cima Parafuso, estoura Leitão só Estoura da R&D Se for na seu café Olha, mandei lavar meu carro Rego e meu palha Peguei o meu escamalo Quarto de mila lançou Peguei a minha cela Minhas forem do ribota Putei o vasca maluco Por cima do rebota Já comprei a bebida Corrida e amor Chegou o fim de semana Eu vou sair Vai, vai, vai É da vaqueira, da bubá Brrrr, 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 brrrr Swing on O uísque, rende, burro e um bolso Querer dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueira O uísque, rende, burro e um bolso O uísque, rende, burro e um bolso Querer dinheiro Galera, joga pra cima Jocene, bora aí Serra mais pro pegar a farinha Isso aí a área Sou da fé Sou, sou, sou Brrrr, brrr, brrrr, brrrr Raca, tudo gutiá Parapara, fuso Parapara, fuso E aí o coça da pegação Vai Ensaia nesse café Cleiton, só Não chorar ali não Vai, gajando No meu apartamento Alguém bateu na porta Toque, toque, toque Alguém bateu na porta Fiquei me perguntando quem será nessa hora Fiquei me perguntando quem será nessa hora Toque, toque, toque Vai, mona, fute Olha que deixa de mentira Cê vem já não fala Cê vem já não fala Cê vem já não fala Deixa de mentira Cê vem já não fala O amor da minha vida É uma cefa bem gelada Olha que deixa de mentira Cê vem já não fala Cê vem já não fala Cê vem já não fala Deixa de mentira Cê vem já não fala O amor da minha vida Deixa de mentira Cê vem já não fala 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 O amor da minha vida E na mão, um copo de uísque na mesa, só mulher gata Eu não sou um gordinho, mas também tenho até cara Eu vivo com aberto no ouro, fico bonito e cheiroso A minha mania é fazer mal ao invejoso Eu sou gostoso, machucado, eu sou delícia E a mulherada, vamos viver Joga o bracinho, legal, vai Sou um maguinho delicioso, maguinho Sou um maguinho delicioso, maguinho Delicioso, a mulherada pega Sou um maguinho delicioso, maguinho Delicioso, a mulherada Joga pra cima, Santa Fe, chora! Tudo com ti! E na mão, um copo de uísque na mesa, só mulher gata Eu não sou um gordinho, mas também tenho até cara Eu vivo com aberto no ouro, fico bonito e cheiroso A minha mania é fazer mal ao invejoso Eu sou gostoso, eu sou delícia E a mulherada, vamos viver a vida Sou um maguinho delicioso, maguinho Sou um maguinho delicioso, maguinho Joga pra cima, joga pra cima O nome dele é Cleiton, só chora! Tudo com ti! Quem saia nesse Santa Fe? É assim! Na mesa, só mulher gata Eu não sou gordinho, mas também tenho até cara Eu vivo com aberto no ouro, fico bonito e cheiroso A minha mania é fazer mal ao invejoso Eu sou gostoso Eu sou delícia E a mulherada, vamos viver a vida Sou um maguinho delicioso, maguinho Machuca, machuca! Sou um maguinho delicioso, maguinho delicioso A mulherada, pegue amanhã Sou um maguinho delicioso Sou um maguinho delicioso, maguinho delicioso A mulherada, pega pra cima E você não estoura, que é suzerra Tudo com ti! Sou a música, bota Você lá se vai para fora, alguém que saia da fé? Tudo com ti! Cleiton, só chora! Valeu galera do Serra Samba do Brasil Aqui um abraço Meu parceiro Ronaldo do Serra Samba Um abraço, legal! Tudo com ti! É isso aí O nome dele aqui é o Senhor do Moral Celas Bruma da Fé, Senhor de Santa Fé Eu já separei a jota de cem Reservei o camarão Separa meu carro que eu vou sair Vou sair de Amaral Chame a Jack, chame a Dani Convidei para zoar Prepara o xandó E o litro de odipá Já reservei nove de zé Prepara meu carro que eu vou sair Chame a Jack, chame a Dani Convidei para zoar Prepara o xandó E o litro de odipá Senta aqui, senta aqui No colinho Senta aqui, senta aqui No colinho de paio Senta aqui, senta aqui No colinho de paio Senta aqui Senta aqui, senta aqui No colinho de paio Joga pra cima, negão, vai O nome dele é parafuso Senta aqui, senta aqui É isso aí Sua música, chame a Dani Eu já separei a jota de cem Reservei o camarão No meu carro que eu vou sair Vou sair de Amaracu Dança, gatinho Dança Convidei para zoar Prepara o xandó E o litro de odipá Senta aqui, senta aqui No colinho Swing! Senta aqui, senta aqui No colinho de paio Senta aqui, senta aqui No colinho de paio Senta aqui, senta aqui No colinho Em swing! Senta aqui, senta aqui No colinho de paio Senta aqui Joga pra cima, vai Uh! No do 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 O parceiro só vai a farra Maranhão, quem bom? Aquele abração Uh! Galera de Serração do Brasil O parceiro Ronaldo Negão promoções Aquele abração Uh! Em swing! Aqui é Cleiton Som Estourado Uh! Vai aí Ui! Cleiton Som Estourado Amigo, vou ser sincero Namora, escuta aí Ai! É sempre assim É vinte e quatro horas Comendo que a outra Vem arranha a confusão Se ela vier Eu tô lascado Minha mulher Vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos Não vai ter pé não Aí eu tô fudido Pra pagar duas pensão Lera um E.A. de casa Zero dois E.A. na rua Sou raparigueiro Ai, 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 ai Suíga, meu irmão Eita um som Lera um E.A. de casa Zero dois E.A. na rua Sou raparigueiro Ficou as duas Zero um E.A. de casa Amigo, vou ser sincero Namora, escuta aí Me dar um raparigueiro É sempre assim É vinte e quatro horas Com a mão no coração Comendo que a outra Vem arranha a confusão Se ela vier Eu tô lascado Minha mulher Vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos E não vai ter pé não Aí eu tô fudido Pra pagar duas pensão Vai, Suíga, vai Suíga, meu irmão Eu sou raparigueiro E zero um Alô pra Margarida Zero um E.A. de casa Zero dois E.A. na rua Eu sou raparigueiro E o senhor estourou E Suíga Amigo, vou ser sincero Namora, escuta aí Me dar um raparigueiro É sempre assim É vinte e quatro horas Com a mão no coração Comendo que a outra Vem arranha a confusão Se ela vier Eu tô lascado Minha mulher Vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos Alô pro meu parceiro O Alisson Jogador estourado Meu parceiro O Alisson Jogador moral Eu sou raparigueiro Joga pra cima Vai, ó Zero um E.A. Parafuso tá como o Leste Olha o parafuso, hein Tem que ir no swing Eu sou mesmo swing Zero um doze E.A. na rua E zero um E.A. em casa Zero dois E.A. na rua Isso aqui é o Leste do Maré Parral Vivo em Santa Fe E.A. em swimming Sua luz Eu volto com Leitão Sol Solarização Moral Para ganhar Ensaia, ensaia, vai Sua música voltou E a novinha não me quer Só porque eu vim na roça Só porque eu vim na roça Nossa, roça bem gostoso que ela gosta Nossa, roça bem gostoso que ela gosta E a novinha não me quer Só porque eu vim na roça Olha que roça, roça bem gostoso que ela gosta Tu quer carinho? Quer emoção? Vem que os plebo é fazendeiro Vem que aqui é o letão Tu quer carinho? Quer emoção? Vem que os plebo é fazendeiro Joga um bracinho, meu pai E a novinha não me quer Só porque eu vim na roça E a novinha não me quer Só porque eu vim na roça Olha que roça Roça bem gostoso que ela gosta Roça, roça bem gostoso que ela gosta Roça, roça bem gostoso que ela gosta Roça, roça bem gostoso que ela gosta Sabe o que eu vim na roça Roça, roça bem gostoso que ela gosta Roça, roça bem gostoso Tu quer carinho? Quer emoção? Vem que os plebo é fazendeiro Vem que aqui é o letão Tu quer carinho? Quer emoção? Vem que os plebo é fazendeiro Vem que aqui é o letão E a novinha não me quer Só porque eu vim na roça A novinha não me quer Só porque eu vim na roça A novinha não me quer Só porque eu vim na roça Roça, roça bem gostoso que ela gosta Roça, roça Roça, roça bem gostoso que ela gosta Roça, roça Senhora Santa Fé Vamos pegar o meu filho de Santa Fé Saia aí Suamúsica.com Em swing Rulandela para fundo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Vai, senhor Vai, senhor Vai apertar o meu pindotinho É isso aí Ele é Santa Fé Você vai se for na forma Vem bom Sua mão, seu pão Eu morri muito louco Fui parar no hospital O médico falou Eu tava muito mal E disse Se eu continuasse a beber Eu ia morrer Aí eu decidi Que eu ia parar E nunca mais uma gota De alco ia tomar Mas o primeiro teste Na balada Quando eu vi O amarelo e com gelo Eu não resisti Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não faço Me porra e muito ovo Fui parar num hospital O médico falou que eu tava muito mal E se eu continuasse a memê Eu ia morrer Aí eu decidi e eu ia parar E nunca mais um agotaria o que ia tomar Mas o primeiro teste na balada Quando eu ri, o amarelo encurreu Eu não resisti Vai Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro Bagunça, parafuso Eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro O médico falou que eu tava muito mal E se eu continuasse a memê Eu ia morrer Aí eu decidi e eu ia parar E nunca mais um agotaria o que ia tomar Mas o primeiro teste na balada Quando eu vi, o amarelo encurreu Eu não resisti Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Leitão, só estourado aqui Tudo, tudo Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Mas quem ainda quer receber Eu dei Dinheiro pela plaga, o cartão Dei uma televisão 46 culegadas, LG deu fogão Quanto poucas ele é meu luxo Aí você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Naquelas que a gente se atrapalha Naquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi gaia Eu levei foi gaia Naquelas que a gente se atrapalha Naquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi gaia Ô, sofrência, meu Deus Essa aqui faz o cara beber ruim Vai rolar no chão de verdade, meu parceiro Cura então, só estourar no rio Tá chuva, meu velho Bondeira parafuso da precusa Será essa luma da forma de santa fé? Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sopa a mesa Com frutas variadas, honradas pra ter Mas quem ainda quer receber? Eu dei dinheiro pra ela pagar o cartão Dei uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG deu fogão Quatro bocas, eletrolux Sai, você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei foi gaia Eu levei foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi gaia Eu levei foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi gaia Agora é para fundo Repertando o ouvido Lá é para o melhor forro Só se eu parar não Está sendo play, então, som Sonorização, morão É sim O empresário de Alcione, morão Estourou, hein? Grupo esplendor da forra Grupo estourado do WhatsApp Essa aqui vai pra galera do WhatsApp, hein? Vem com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Besta maga Chega, chega pra cocheira Besta maga Chega, chega pra cocheira Chega, chega Chega pra cocheira Besta maga Chega, chega pra cocheira Besta maga Chega, chega pra cocheira Besta maga Chega, chega pra cocheira Vamos ligar, você tá fã? Isso é lá, isso é o Vivo de Afarra Tá vivo, hein? Eu conheci uma novinha Com boniquinha danada Perguntei logo o seu nome Ela disse Besta maga Olhei pra cara dela Pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse Na cocheira Chandei para o motel Ela disse O seguinte Chega pra minha cocheira Que é melhor do que suíte Eu me dei uma novinha Com a cara de safada Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega pra cocheira Besta maga Chega, chega pra cocheira Besta maga Chega, chega Chega pra cocheira Besta maga Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega pra cocheira Besta maga Chega, chega pra cocheira Besta maga Chega, chega pra cocheira Besta maga Chega, chega Eu conheci uma novinha como uniquinha danada Perguntei logo o seu nome, ela disse beija maior Olhei pra cara dela pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora, ela disse na cocheira Olhei pra cara, o que é que é isso? Chega pra minha cocheira que é melhor do que suíço Ai que beleza Me dei uma novinha com a cara de safada Chega, 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 chega Chega pra cocheira besta maga Chega, 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 chega Chega pra cocheira besta maga Chega, chega pra cocheira besta maga Chega, chega pra cocheira Eu conheci uma novinha com a cara de safada Chega, 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 chega Chega pra cocheira, besta maga Chega, 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 chega Chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira Essa daqui vai dobrar no coça da pregação E no gol do amor, legal Não adianta ter camaro, dó de rã, nem figurino Se não tiver a pega do cara que tá dirigindo Não adianta ter camaro, nem figurino Se não tiver a pega do cara que tá dirigindo Mentira, mentira, mentira o pé no chão E será que o playboy da fala? Mas não é bem assim E pega a mulherada Eu já disse pra você que o negócio é ter pegada Já falei pra galera Já falei pra galera Acredito se quiser Eu pego a mulherada Mesmo andando a pé Já falei pra galera Acredito se quiser Eu pego a mulherada Mesmo andando a pé Não adianta ter camaro, nem figurino Se não tiver a pega do cara que tá dirigindo Não adianta ter camaro, nem figurino Se não tiver a pega do cara que tá dirigindo Não adianta ter camaro, dó de rã, nem figurino Se não tiver a pega do cara que tá dirigindo Continua lá Eu te lembro da farra Junto com Fernanda de passagem Pelo essa playboyzada Pensou no que tava fã É de camaro, dó de rã E figurino Acha que é só chegar Com a playboyzada Mas subimos Mas não é bem assim E pega a mulherada Eu já disse pra você que o negócio é ter pegada Já falei pra galera Acredito se quiser Eu pego a mulherada Mesmo andando a pé Já falei pra galera Acredito se quiser Eu pego a mulherada Mesmo andando a pé Não adianta ter camaro, nem figurino Se não tiver a pega do cara que tá dirigindo Não adianta ter camaro, nem figurino Se não tiver a pega do cara que tá dirigindo Não adianta ter camaro, dó de rã, nem figurino Se não tiver a pega do cara que tá dirigindo Não adianta ter camada Ter figurino se não tiver a pega Do cara que está dirigindo E puxa, e puxa E vamos surgar Tira o pé do chão Eu quero ver a galera de Santa Fe Todo mundo aqui com a mão pra cima assim, ó Vai, 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 vai E se ela escreveu olha a farra Ao vivo Olha mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Estamos de abagaceira 100% vagabundo Doveu, doveu Dançando com o leito E o carro é meu Mas quem dirige é meu amigo Olha mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Estamos de abagaceira 100% vagabundo Doveu, doveu Dançando com o leito O carro é meu Mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Fiquei solteiro É pra beber Na minha vida E eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Fiquei solteiro É pra beber A vida é minha E eu não quero nem saber Olha aqui Abre, abre Abre o porta-mala A gente tem pé e dança Junto com a mulherada Eu digo Abre, abre Abre o porta-mala Aumenta o som aí E desce mais uma gelada Eu digo Abre, abre Abre o porta-mala A gente tem pé e dança Junto com a mulherada Eu digo Abre, abre Abre o porta-mala A gente tem pé e dança Junto com a mulherada E vamos E vamos E vamos Se você quiser contratar E o carro é meu E o carro é meu Mas quem dirige É meu amigo Olha, mas no fim de semana A gente tá no meio do mundo Aí, descolou agora Onde é? Olha, tô vivo Ai, que beleza Dançando com o livro, meu carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber, seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, é pra beber, a vida é minha, eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber, seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, é pra beber, a vida é minha, eu não quero nem saber Olha, abre, abre, abre o porta-mala, a gente bebe e dança junto com a mulherada Eu digo, abre, abre, abre o porta-mala, aumenta o som aí, desce mais Eu digo, abre, abre, abre o porta-mala, a gente bebe e dança junto com a mulherada Eu digo, abre, abre, abre o porta-mala, aumenta o som e desce mais uma gelada Eu digo, abre, 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 Chegou no baile, soltando faísca Cheguei no passeio, tá doidão na varinha pista De salto alto e cabelo nega ré Eu tô desconfiado do tamanho daquele pé Daquele gogó, tá muito voltado O capô de fuça e o cabelo arroba já Depois de dois doces, a gente entrou no clima E eu acordei com ela embaixo e eu em cima É menino, menino, é menino, menino É menino, menina, sim, ó É menino, menina, é menino, menina É menino, menina, é menino, menina É menino, menina, é menino, menina É menino, menina, é menino É menino, menina, é menino, menina É menino, menina, é menino, menina Chegou no baile, só pelo faísca, seguindo o passeio que adoiou na tela pista. De salto alto e cabelo me agarré, eu tô desconfiado do tamanho daquele pé. E aquele jogão tá muito enrocado, o cabu de fusca está meio exagerado. Depois de duas doses, a gente entrou no clima, e eu acordei com ela embaixo e eu em cima. A menina, 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 Chegou no bairro, soltando faísca Segue no passeio, que a doidona tá na pista De salto alto e cabelo nega ré Eu tô desconfiado do tamanho daquele pé E aquele gogó tá muito invocado O capô de fusca e os cabelos aqueirados Depois de duas doses, a gente entrou no clima E eu acordei com ela embaixo e eu em cima É menino menino, é menino menino É menino menino, é menino menino É menino, menina 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 E agora por cima que é sucesso Eu sou o Lê Eu vou fazer essa moça Para aquele abraço Olha galera, eu vou fazer o Ronaldo Cleiton Son Sonorização moral O nome dele já é o senhor e o moral Estou na linha Essa daqui é lançamento Vai tocar no poça da pegação E no gol do amor, legão É mais ou menos assim Já inventaram a chinera E até a mil e cem Inventaram até aí Uma tal de pop sem E os plebóis a farra Vem trazendo uma também Senta, 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 senta Na brocha de 60 Senta, 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 senta Senta aqui minha voz Senta, senta, senta Na brocha de 60 Senta, senta, senta Eu quero ver Oi, senta, oi, senta Na brocha de 60 Senta, senta, senta Eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, senta Na brocha de 60 Senta, senta, senta Eu quero ver se tu agonha Já inventaram a chinerai E até a mil e cem Inventaram até aí Uma cópia de pop e cem E os trevões e a farra Vem trazendo uma também Senta, 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 senta Na voz cento e sessenta Senta, 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 senta Aqui minha potência Senta, 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 senta Na voz cento e sessenta Senta, 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 senta Aqui minha potência Senta, senta Na voz cento e sessenta Senta, 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 senta Aqui minha potência Senta, 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 senta Na voz cento e sessenta Senta, 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 senta Eu quero ver O senta, senta Na voz cento e senta Senta, 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 senta Eu quero ver se tu agonha Senta, senta, senta Na praia cê tem sessenta, cê tá certo E puxa já o senhor, né? Já inventaram a chinera e até a mil e cem Inventaram até a ti, um ator de pop e cem E os plebóis e a parra vem trazendo lá também Senta, 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 na praia cê tem sessenta Senta, 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 senta Aqui minha potência, senta, 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 senta Na praia cê tem sessenta, senta, senta, senta Eu quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta Na praia cê tem sessenta, senta, senta Eu quero ver, aí Senta, senta, na voz que diz Senta, senta, senta Eu quero ver E senta, e senta, e senta Na praia cê tem sessenta, senta, senta, senta Eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, senta Na praia cê tem sessenta, senta, senta, senta Eu quero ver se tu aguenta Com a mãozão aí, cara Alô, Carlinhos, vai ali a dois baixinhos, legal Facando pra ver isso aí, velho Olha o Muriçoca Já tá no novo do dia Eu não aguento mais essa Muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica Não aguento mais essa Muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica Soca, pica, soca, pica Haki, haki, haki Soca, pica, soca, pica Ná vinha, ná, ná, haki, haki, haki Tome, raquete Tome, raquete Tome, raquete Tome, raquete Suíli Estrela da Farca chegou, Sandalinha Sua luz da bota Não tá senta aí, sol, sol Não aguento mais essa Muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica Não aguento mais Samuri soca Ela brinca, ela soca Ela brinca, ela soca Soca, soca, novinha danada Hack, hack, hack Swing up! Hack, hack, hack Tom e raqueta, novinha danada Soca, soca, novinha danada O homem é moral, o homem é bom O homem é sensacional Um abraço, meu senhor Que é sucesso Tu, 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 tchê E aí, Swing Você parou o cheiro aí Aí, então, só Chora, meu rio É assim Aí Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão E a galera tá pedindo aqui Toca no paredão E aí, novinha, vou subir E vai tirando o pé do chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, chão, chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Novinha vai no chão Se eu quero poesia, escuto roupa nova Eu curto o Dejavan, os caras que sou fã Eu vou ficar solteiro na balada, eu tô aí pra nada Eu quero é curtir, eu vou raparigar De Santa Fé, que as novinhas vão dançar E a galera tá pedindo aqui, toca no paredão Vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão E desce, novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Essa sua dança tá mais pra dança do robô Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Tira e tira e tira o pé do chão E se ela é simples, pode afarrar Olha novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Chão, 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 chão Eu curto roupa nova, eu curto dejavan O cara que sou fã Eu vou ficar solteiro na balada Eu tô aí pra nada Eu quero é curtir, eu vou raparigar E ver as novinha bailar Já a galera tá pedindo aqui Toca no paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Manda alôzão aí pro faça da pegação, negão Alô, gente O Nava Misele Pino Bumbô Na Misele Pina também O Nava 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 Misele Pina também E ela anda de xandom Ela bebe xandom, conhaque com cerveja Ela também bebe whisky, fechura com cerveja Ela pina o bumbum, na missim Dava a pincelha, a lhe pina também Ela pina o bumbum, na missim Ela pina o bumbum, na missim Dava a pincelha, a lhe pina também Alipino com bunda me enchei Só pra vencer alipina também Segura, né?